Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rainha Elizabeth II comemora 96 anos e divulga foto com pôneis. Londres, 21 abril. Ansa, a Rainha Elizabeth II comemora seu aniversário de 96 anos nesta quinta-feira, 21, em sua propriedade rural em Sandringham, no condado de Norfolk, e marcou a data com a divulgação de uma foto que a mostra com dois de seus pôneis brancos. Na imagem comemorativa, que foi encomendada pelo show real de cavalos de Windsor e divulgada pela família real, é possível ver a monarca ao lado dos animais de nomes Biekni Gringali e Biek Kate. Elizabeth II viajou do castelo de Windsor, a oeste de Londres, para cumprir a tradição de passar o aniversário em Sandringham, para encontrar parentes e amigos próximos. A viagem indica que o estado de saúde da soberana é aceitável, após uma série de compromissos serem cancelados, devido às dificuldades de locomoção demonstradas nos últimos tempos. Em outubro, Elizabeth chegou a passar uma noite no hospital por uma doença não especificada. Já em fevereiro passado, ela teve Covid-19, e disse que ficou muito cansada. Ansa, veja também. Ansa, veja também.